Diga! Fala galera! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DOS e hoje pra galera que é nostálgica, eu vou falar do jogo do Wacky Races, um jogo que desde que lançou eu fiquei babando aí nas miniaturas, vou mostrar pra vocês os componentes e vou falar um pouquinho sobre como o jogo funciona e qual foi a minha opinião sobre isso. Ficou interessado? Então continua assistindo aí, depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Bom, vamos lá. Como você deve imaginar, o Wacky Races é um jogo de corrida. Então, é um jogo assim que em termos de mecânica me lembrou um pouquinho um joguinho de corrida de uns dinossaurinhos, né? Eu jogava muito com as minhas filhas que era o Dino Race, né? A mecânica básica dele é o seguinte, você tem umas cartinhas, deixa eu pegar aqui os componentes, né? Vou deixar isso aqui separadinho. A minha versão está em italiano, né? Mas já temos aí no Brasil, tá? Inclusive, este jogo aqui, ó, é um dos designers, é o Fábio Tola, que está lá no nosso grupo do 3Dus, né? Então, abração aí pro Fábio, né? Por acompanhar aí a gente e tal. E por ter feito essa obra-prima aqui, tá? É, bom, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui os componentes pra poder mostrar pra vocês. Então, assim, a mecânica básica do jogo, você tem aqui, eu vou mostrar aqui, sabe que é a parte inicial da pista, né? Você pode ver aqui que a gente tem quatro diferentes tipos de terreno. Essas aqui é tipo um tipo neutro, tá? E aí, a forma básica de andar. Então, a gente tem aqui depois essas aqui, ó, que a gente vai colocando aleatória, né? Os pedacinhos de pista, tá? Tem inclusive alguns aqui, se não vou entrar no detalhe, tá vendo? Aqui embaixo, ó, que você bota mais pro final da pista, que tem um efeito especial. Uma coisa que eu achei interessante, né? Que, às vezes, quando eu jogava lá o Dino Race, também tinha essa montagem de pista. Às vezes, um determinado tipo ali de terreno ficava muito pro início, outro muito pro final. E esse daqui, ele tem, assim, alguns que são pro início, alguns que são pro final. Então, ele dá uma dividida melhor nessa distribuição aí, tá? Então, assim, você vai pegar uma cartinha, as cartinhas, né? Cada jogador vai ter três na mão, né? Que você pode ver que são simplesmente dos quatro terrenos, né? E aí, você vai tá jogando uma carta. A primeira carta que você descartar pode ser qualquer uma. Então, você sempre anda pelo menos numa casa, né? Os jogadores, eles vão andando meio que do lado aqui dos terrenos, né? Então, você... Como é que eu digo? É, tipo assim, se tiver ocupado os dois lados, você pula aquela casa, né? Você sempre joga com seis corredores, né? O que significa que, por exemplo, se você estiver jogando em três, vão ter três corredores dummy ali no meio, né? Como o jogo era de dois a seis, né? Então, de dois a seis... Mas vai ter sempre seis corredores, mesmo que esteja esse corredor dummy ali pra ficar ocupando a pista ali e ter mais gente, tá? Então, você tem três cartas, né? A primeira você joga. Pode ser qualquer uma. Então, você sempre vai andar pelo menos um. E aí, depois, pra casa onde você mover, você tem que jogar a carta da cor onde você está pra poder andar. E aí, se você conseguir andar uma segunda vez, você anda. Se você conseguir andar uma terceira vez, você anda também. Mas pode ficar só naquela primeira, dependendo das cartas que você tiver. Tá? Bom, aí vem a parte mais legal do jogo. Que é o fato de terem... Os vários corredores, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Tá? Cuidado pra não cair todos os corredores. Vou mostrar alguns aqui em detalhes, não todos, né? Mas, por exemplo, o Dick Vigarista. Acho que é o que todo mundo quer ver, né? O que você acha, não é? Realmente, ó. A quantidade... Os detalhes aqui da miniatura, né? Ó o Mutley ali, ó. O famoso rabugento, ó. Tá conseguindo ver ele ali, ó. Mas aí você pode ir tirando o cavaleiro da chuva, porque ninguém joga com ele. Ele fica atrapalhando. Então, essa é uma das coisas legais, né? Que, por exemplo, como eu falei, tem uma mecânica um pouquinho parecida lá com o Dino Race, só que esse jogo aqui traz muitos elementos adicionais que fazem o jogo ficar mais interessante. Não deixa de ser um jogo family leve pra jogar, mas esses elementos adicionais, junto com as miniaturas belíssimas, junto com o fator nostalgia, me fez amar esse jogo aqui. Então, o Dic, vigarista, ele vai andando, né? Depois da vez de cada jogador, ele avança pra próxima casa, né? Que é da cor, daquele que o jogador jogou por último. E aí, se ele tá na frente sozinho, ele vai largar uma das suas armadilhas. E tem oito tipos de armadilhas aqui, né? Cada uma vai ter um efeito diferente, tá? Então, você coloca e aí ele volta pro final, né? Então, ele vai sempre fazendo assim, vai na frente e volta pro final. Eu sempre falo, eu acho que isso é muito sistemático, porque eu sempre falava. Gente, se ele consegue ir lá, serrar a ponte pra tentar fazer o pessoal cair, e ele tá na frente de todo mundo porque ele chegou na ponte antes, por que ele não continua e ganha a porcaria da corrida, né? Mas, não, ele quer botar a armadilha pra que todo mundo passe ele e ele se lasque na própria armadilha, né? Então, a gente tem o Dic, vigarista, ele tem como ganhar, tá? Se ele avançar e não tiver mais na casa, ele vai e ganha, tá? Mas, ele vai ficar colocando essas armadilhas. Então, ele, como eu falei, os jogadores andam pelo lado da pista, né? Ele vai andar pelo meio, né? Sempre colocando as armadilhas dele ali, tá? Vou mostrar algumas miniaturas aqui, ó. A gente tem aqui a Penélope, certo? O que é legal, assim, a gente dá pra ver muito perfeitamente os personagens ali dentro. A gente tem a Penélope charmosa, né? A gente tem aqui o algum que era, assim, os dois mesmo, aquele Capitão Caverna, tá vendo? Temos aqui, por exemplo, o barbo vermelho. Todas miniaturas, assim, fantásticas. Tá, a vontade de me mostrar tudo. Temos o Peter, perfeito. Certo, com o seu carrão aqui, né? E, assim, os detalhes são impressionantes, né? Até nesse carrinho aqui, ó. Que era uma galera da Amato, esqueci o nome agora. Como eu falei, o meu é italiano, então tem os nomes em italiano. Olha lá, tá a galerinha toda ali dentro. Muito, muito legais as mininhas todas. Aí, agora, vem a parte interessante, né? Que a gente tem aqui, ó, as fichinhas de cada personagem, né? E cada personagem, pegar aqui a Penélope como exemplo, né? Vai ter quatro cartinhas com poderes especiais, né? Então, aqui as cartinhas, e você vai colocar aqui nessa parte de baixo. Certo? Então, durante a sua vez, você pode usar. Quando você usa, você vira, né? E aí, tem aqueles jogadores que... Tem aqueles personagens que tem, por exemplo, poderes que afetam mais outros jogadores, né? E tem aquele que vai ter aqueles poderzinhos, assim, mais que beneficia ele próprio, né? Que manipula ali a pista e tudo mais. Então, tem algumas oportunidades durante o jogo que pode permitir que você consiga recuperar. Então, a ideia é que você coloque ali. Quando você usar, você vira e gasta. Bem legal também dar uma diversificação, dar um fator mais estratégico ali. Ah, poxa, isso aqui eu posso avançar, mas eu vou esperar estar nesse ponto pra conseguir fazer isso sem perder muito. Nossa, eu vou usar isso agora, depois vai ficar complicado de usar. Ah, naquele ponto ali, talvez eu vou conseguir recuperar esse poder. Então, deixa eu usar ele agora pra poder virar ele de volta. Em geral, os dois últimos poderes aqui, eles são bem parecidos. É esse mesmo, sim. Um deles é um poder que te permite desarmar dois tipos de armadilha do Dic Vigarista, né? Então, como eu disse, são oito, né? Então... É, tá bom. Você tem uma certa chance ali de conseguir pegar aquela armadilha e desarmar. E você também tem um outro que é pra você trocar a carta, né? Então, você pode descartar e recuperar sua mão. Então, esse aí, acho que todos os personagens, se não me engano, pelo menos os que eu joguei com eles, tinham esse poder aí de poder recuperar. E aí, os outros dois aí são bem particulares ali de cada personagem. Certo, galera? Então, é isso. É um jogo de corrida. Tem os poderzinhos. Tem o Dic Vigarista. Alguns lugarzinhos especiais ali. A mecânica básica é simples. O jogo fica lindo na mesa. E pra quem é nostálgico, né? Ah, inclusive, deixa eu falar aqui. Depois que eu separei isso aqui. Ele tem aqui uma modalidade de campeonato. Então, ele tem um campeonato aqui, meio que pra cada estação, né? E aí, cada campeonato são quatro corridas. E aí, cada corrida vai ter uma coisa diferente da outra, né? Uma regra especial, né? Tem uma aqui, por exemplo, que são... Ao invés de você chegar no final da pista, são duas voltas na pista. Então, uma corrida um pouco mais longa, né? E aí, às vezes, vai ter algum tipo de regra especial. Que, às vezes, pra um tipo de determinado de terreno, etc. Que vai deixar o joguinho mais interessante, né? Então, como é um joguinho rápido ali, que vai de meia hora a quarenta minutos, né? Isso aqui acaba sendo também uma... Dando uma rejogabilidade, né? E tem a ideia ali do campeonato, tal. Você vê quem ganhou cada corrida. E aí, no final, você faz ali o ranking pra ver quem foi o campeão ali daquele campeonato. Achei bem interessante também essa opção, porque dá um pouquinho mais de rejogabilidade. Certo, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender aí como o jogo funciona. Entendido aí um pouquinho da minha opinião. Como eu disse, é um joguinho leve, bem família. Eu já tive o Dino Race. Que, assim, colocaria na mesma categoria. E achei que o jogo conseguiu ali dar uma... Digamos assim, adicionar elementos que deixaram bem mais divertida essa questão da simetria dos personagens. O Dick Vigarista ali atrapalhando. Certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bote aí, né? Você é nostálgico? Não, você não conhece. Eu, pra jogar com as minhas filhas, tive que botar uns desenhos ali, acho. Caçar no YouTube, pelo menos, uns dois episódios pra colocar ali. Pra elas pegarem o feeling ali, né? Da Corrida Maluca. E realmente tem, né? Aquelas reviravoltas que tinham no desenho. Esses poderzinhos especiais aí. Acho que passa totalmente o feeling do desenho. Certo? Então, um abração a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.